A Associação Empresarial de Arroio 30, a CIAT, realizou com sucesso na última sexta-feira a primeira edição do Conecta 30, evento que reuniu mais de 250 pessoas no Centro de Eventos Primo Valentim Paganini, conhecido como Coliseu. A palestra foi ministrada por Maurício Lousada, que ficou junto com quatro amigos, preso por 44 horas em uma caverna. Com o passar dos anos, ele transformou a experiência de quase morte em aprendizado e aplicou a prática para o mundo dos negócios. Eu passei por uma experiência complexa em 1998, fiquei junto com mais quatro amigos, perdido numa caverna por 44 horas, e ali eu aprendi muitas lições que são aplicadas no mundo corporativo, no mundo empresarial, para quem empreende, para quem tem uma posição de liderança. Eu acho que um ponto importante que eu poderia dizer para você que está empreendendo hoje, para você que já é um empreendedor, que tem o seu negócio sólido, funcionando, é sempre buscar o máximo das pessoas que trabalham com você, no sentido de encontrar as pessoas certas para estarem nos lugares certos. Isso foi fundamental dentro da minha equipe. O trabalho em equipe, reconhecer a potencialidade das pessoas, confiar nas pessoas é fundamental. Um outro ponto importante é que, na minha história, a gente só conseguiu sair dessa caverna porque a gente tinha uma pessoa experiente que já tinha passado por situações similares e com essas situações a gente conseguiu aprender e reaprender. Então, ter parceiros importantes é importante. Ter um parceiro como o Sebrae que possa te ajudar no caminho, que possa estar do seu lado, que possa compartilhar histórias de pessoas que já passaram pelo que você passou e fazer com que você não cometa erros que outras pessoas já cometeram. A gente vai ter sempre um ponto na sua vida em que parar é mais fácil do que continuar, em que desistir é fácil, continuar é difícil. Mas é exatamente isso que separa as pessoas de sucesso daquelas que elas só tentaram. Na sua vida de empreendedor vai ter um ponto em que parar é mais fácil do que continuar. Nessa hora é que a gente vai saber quem é que vai conseguir o sucesso e aqueles que vão lamentar o fracasso. A escolha é nossa. O presidente da Associação Empresarial de Arroio 30, Dionei Brambila, explicou que a palestra recebeu significativa adesão da comunidade. Para ele, o aprendizado do evento pode ser aplicado tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, no dia a dia, o empresário precisa ser tudo isso. E essa mensagem do Maurício Alosada é realmente muito impactante. Ela é emocionante e ela te traz uma experiência real que você pode estar levando para a tua vida pessoal e para a tua vida empresarial. Serve desde para cargos de liderança, para vendedores, pessoas em gerais, até para a nossa vida particular. Então, ela é muito importante porque a nossa vida é isso. O principal apoiador do evento foi o Sebrae. A analista de negócios da Regional de Caçador, Jéssica Silva, comentou sobre a parceria para a realização do primeiro Conecta 30. Quando recebemos essa solicitação diretamente da associação, entendemos que isso faz parte do nosso propósito, que é trazer esses palestrantes para falar sobre determinadas situações onde a gente vai conseguir fazer uma análise similar ao que acontece dentro de uma empresa, o que acontece também na nossa vida pessoal, enfim. E proporcionar para essa cadeia de empreendedores do município e da região alguns insights que venham fazer sentido nessa vivência aí dentro das empresas. Então, a gente é super parceiro nessas iniciativas e entendeu que seríamos muito pertinentes estarmos aqui hoje com mais essa parceria com a Associação Comercial do município da Rua do 30.